Finalmente vamos fazer então aqui o sorteio, nós vamos ter dois sorteios hoje Um sorteio vai ser dos três jogos de corda, um sortudo vai ganhar três jogos de corda Elixir E depois o sorteio da guitarra Tajima Stella, NTM Edifier, apaixonados por som E solve, amante das cordas, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Yotoba Se você caiu de gaiato aqui, esse sorteio é referente ao Black November galera Eu fiz aí o Alabama Pack, que é um kit com os meus seis cursos de guitarra com valor muito barato A parte boa é que muita gente pediu para eu manter o Pack, pois não conseguiu comprar em novembro Então sim, na descrição do vídeo tem o link aí do Pack Óbvio que não tem mais o sorteio, porque o sorteio vai acabar aqui agora Mas você pode comprar um curso com 70% de desconto Tudo que eu produzi em 20 anos estão ali dentro E você pode comprar com 70% de desconto, muito barato, vale a pena para pega Então vamos lá galera, é o seguinte, nós vamos fazer aqui dois sorteios A galera que comprou somente no dia 26 de novembro, que foi o dia da Black Friday Eu falei que além de sortear uma guitarra, esses caras que comprassem na sexta-feira Iam também aí concorrer a três jogos de corda E é o primeiro sorteio que eu vou fazer aqui, de três jogos de corda Deem uma olhada aqui ó, esse aqui foram os alunos que compraram na sexta-feira Ok? Cada aluno eu joguei aqui numa planilha de Excel E eles tem um número do lado ó, que fica aleatório aqui né Simplesmente peguei lá da Hotmart e joguei aqui Então cada um é atribuído um número E eu vou usar o sorteador aqui ó, sorteador.com.br Então eu vou fazer um sorteio entre os números aqui dos alunos E a gente vai ter então o Felizardo, sortudo, filha da mãe Que vai ter corda para mais de sei lá quanto tempo aí velho Quanto tempo dura a corda Elixir para vocês aí? Para mim dura um mês e meio a dois, porque eu transpiro que nem porco Uma corda normal dura uma semana, para vocês terem ideia velho Bom, bora lá então pessoal, coloquei já o número certo ali Vamos sortear e depois na planilha a gente vai ver então Quem foi o ganhador dos três jogos de corda Na sequência a gente já faz da guitarra Sortear agora, ô frio na barriga que eu estou aqui velho Vocês estão malucos velho? Sortear, vamos lá Sai propaganda Ai meu Deus do céu velho, que é um bagulho aqui? Número 52 Então, vamos lá para a planilha agora Ver quem é o número 52 Número 52 Número 52 Douglas Araújo dos Santos Douglas Araújo dos Santos Você acabou de ganhar três jogos de corda Elixir A minha equipe vai entrar em contato com você Porque você pode escolher entre as cordas 09 ou 010 Ou pode fazer um mix aí, eu quero dois jogos 9 e um 10 Eu quero dois 10 e um 9 Você que manda aí, beleza? O sorteio da Guita, nós vamos para essa planilha do lado aqui Então aqui foram os alunos que compraram No mês inteiro de novembro Inclusive os que participaram da corda também estão aqui dentro Então, ah, o Douglas pode ganhar a guitarra também? Pode! Vai ser o cara mais cagado do planeta Mas pode, tá ligado? Porque como eu falei, ia estar concorrendo as duas coisas aqui Ok? Não se esqueçam do like, se inscrever no canal Eu sei que você não vai se inscrever por causa disso, né? Mas dê uma olhada nos conteúdos Caso você tenha caído de gaiato aqui E você vai ver que o canal é bacana, velho Então, relembrando, pessoal O pack está disponível para compra Somente pack, ok? Então você pode comprar sim Todos os meus cursos com 70% de desconto O link está aqui na descrição desse vídeo Está valendo a pena pra caramba Bora lá, então Números colocados aqui De todos que participaram Uma boa sorte para todos vocês Eu desejo de todo o meu coração Que o ganhador realmente seja merecedor dessa guitarra E que realmente ela utilique Que ele utiliza essa guitarra aí Nos seus estudos E que ele auxilie bastante Legal? Vamos lá Estou torcendo com todas as minhas forças para isso Vamos lá, pessoal Detonem aí Caraca, velho Uma guitarra da Gima Estela, mano Vai, 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 vai Número 33, cara Lá no começo do rolê, velho Caramba Eu achei que ia cair mais pro meião lá Ó, passei batido ali, ó Deixa eu voltar aqui Número 33 Ah, não foi o Douglas, velho Felipe de Albuquerque Chaves Felipe de Albuquerque Chaves Se o seu nome estiver aparecendo por aqui Deixa um comentário aí Fala Caramba, eu sou o Gisele Florencio Fiquei do lado, mano Mas foi o Felipe de Albuquerque Chaves Que ganhou a Tajima Estela Parabéns Parabéns É Felipe Felipe, parabéns, meu querido Minha equipe vai entrar em contato com você As cordas das guitarras Eu mesmo vou estar fazendo o envio Então a minha equipe entra em contato Pega o endereço Eu mando as cordas A guitarra Eu tenho que pegar o seu endereço Mandar pra Tajima Eles vão fazer a ordem de pedido Etc E a Tajima que vai fazer o envio da guitarra pra você Então é bem provável que a guitarra demora um pouquinho Mas pra chegar tem esses trâmites a mais E no caso das cordas é só o idiota aqui que pega Vai no correio e despacha Beleza? Pessoal, muito obrigado pelo carinho Vocês devem ter visto o vídeo Que eu vou ficar afastado no mês de dezembro, né? Pois é, tô tirando o mês de dezembro de férias aqui do YouTube Então quero desejar aqui já nesse vídeo Um final de ano maravilhoso Pra todos vocês Um Natal incrível Que muita paz aconteça Na sua família, na sua casa Com os seus amigos E principalmente com você Muita saúde Muitas alegrias Que 2022 venha De fato Pra limpar Tudo de ruim Que aconteceu aí Nesses últimos anos E trazer muita alegria Pra todos nós Um beijo gigante No coração de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por sempre estarem colados Comigo em tudo A gente se vê numa próxima Bom final de ano Falou, valeu E parabéns Parabéns aos ganhadores Que da hora o rolê Bem-vijo Abra De thrust Obrigado.